Ai, que vida bela! Estou aqui nessa praia, tirando umas boas de umas férias, e estou tranquilinho da silva. E se você curte esses vídeos que eu apareço aqui, já vai deixando o seu joinha! Ai, ai, que dia lindo! Olha quanto helicóptero por aqui! Aqui tem um helicóptero, olha! Uau, legal esse helicóptero! Aaaaaaah! Eu não sou nada! Mulher-aranha, por que você podia ser comigo? Mulher-aranha, o que você está fazendo aqui, mulher-aranha? Eu estou fazendo aqui que eu estou te batendo, porque depois que você foi para o Rio de Janeiro com aquele seu amigo, você voltou diferente! Ai, calma! É que eu conheci a praia! Não, por favor, pelo amor de Deus, não me bate! Não me bate, não me bate! Eu vou arremessar as suas bolas! Ai, não! Não! Isso! Ah, melhor que... Pera aí! Ai, meu Deus do céu! No meio de uma bagunça, uma menina me liga! Ai, pera, eu saí do foco de você, porque eu estou nervo! Pronto! Alô! Alô! Oi, amiga! Tudo bom? Ai, conheço pela voz! Chihook, né? É a Chihook? Ai, isso mesmo, amiga! Olha, eu estava precisando da ajuda do seu namorado! O que é do Spider? Hã? O que essa maluca quer me ajudar, hein? Eu nem conheço ela direito! É, pra que você quer ajuda? O que ele está falando aí? O que ele está falando aí? Ele quer falar que é interromper o lugar de fala de duas homens! Ah, isso é bem explaining! Já explicou pra ele, amiga? Você tem que ensinar ele, amigo! Isso é bem explaining! Você nunca deve falar quando duas homens estão falando! Ah, amiga, mas enfim, amiga! Por favor, pede pro Homem-Aranha vir aqui, por favor! Aonde, amiga? Fala o lugar! Aonde que ele vai ir? Fala o seu lugar! Olha só! O meu helicóptero furou o pneu! E eu preciso da ajuda dele pra trocar o pneu do meu helicóptero! Eu estou ficando burra! O helicóptero tem pneu mesmo! Eu vou mandar ele aí! Onde que você está? No topo do mês de... Tá bem aqui! Tá bom, amiga! Ele vai diretamente a gente ajudar a encher o pneu do seu helicóptero! Tá bom, amiga! Beijo! Tchau! Beijo! Tchau! Ó, o pneu do helicóptero, ela estragou! Lá no mês de Bank! Você vai ter que ajudar! Calma aqui pra ela! Eu nem conheço a... Ah, meu Deus! Minha amiga! Vai ajudar ela! Tá baixo! Eu não vou ajudar nada! Eu não sou seu escravo! Tá me entendendo, mulher-aranha? Eu não gosto dessa She-Hook! Não vou com a cara dela! E se eu for lá, eu vou trollá-la! Ó, você vai ficar assim, é? Se você continuar assim, eu não vou ser mais sua namorada! Ai, meu Deus! Ah, isso é o ápice da toxicidade de um relacionamento! Ficar ameaçando o relacionamento a todo custo! Tá bom! Ai, quer saber? Sendo assim, eu vou lá! Eu vou pegar o primeiro helicóptero que eu ver na frente! Eu vou salvar a She-Hook! Mas eu vou com a malícia! Porque essa She-Hook não me engana! Eu vou chegar por lá e eu vou bem... Ah, esse helicóptero! Ah, uou! Tá! Eu vou bem pra lá e eu vou trollar essa She-Hook como se não houvesse amanhã! Porque ela merece muito ser trollada! Já que, por causa dela, meu relacionamento está ficando uma bosta! Uhul! Ah, eu não sei dirigir essa freula! Ah! Isso é bom, né? Oh, my God! Tá, aqui deixa eu chegar no topo do Easy Bank! Tô chegando! Uou! Aqui, legal! Ah, é melhor eu pular de para-chute! Para-chute! Uhul! Uou! Ah! 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 Beleza! Tá! Uou! Meu helicóptero foi pro Beleleuzes! Poxa, ele tá ali, ó! Nossa! Tá! Eu tenho que cair ali no topo! Aqui! Eu acho que vai dar certo! Vai dar certo! Vai dar certo! Uou! Uou! Ai! Meteoro! Meteoro da paixão! Sou eu, She-Hook! Seu salva-mina de pneu! Ah, mas na verdade, o meu helicóptero tá se fumaceando! Ah, é? Tá fumaceando? Fica tranquilo que eu vou te trollar! Eu vou te ajudar! Calma aí! Vai o quê? Eu não ia me trollar! Não! Eu vou te ajudar! Olha só aí! Deixa eu botar esse chip aqui nesse... Aqui, ó! O que é isso? Deixa eu olhar de perto! Não, cuidado! É só o chip! Vou botar o outro lado aí também! É um celular? Isso! Tá distribuindo iPhone, né, bebê? Não! Isso é Samsung! E aí foi muito caro! Agora chega aqui, ó! She-Hook! Agora você vai ficar ali na beiradinha! Bem na beiradinha ali do espinhadeiro ali! Tá vendo? Presta a cair já! Não vai me assustar, né? Claro que não! Cadê minha amiga? Ah, ela tá lá na praia! Deixa ela lá! Ela pediu pra eu te ajudar, mas... Fica bem na beiradinha, bem na beiradinha! Isso, isso! Tá! Aqui, ó! Bem aqui na pontinha! Eu adoro a ponta! Agora, calma aí, que eu vou te dar um... Pum! Eu te trollei, She-Hook! Ai, ai! Eu explodi o helicóptero dela e ela levou um susto e caiu daqui! Ah, mas pelo menos eu posso pular porque eu tenho... Ai! Eu sou muito... Das galáxias! Ela nunca pensaria nisso! Eu sou muito incrível! Yes! Eu trollei a She-Hook de uma vez por... Me quebrei! Pelo menos eu não caí tanto! Eu estou todo arde! Eu acho que é por aqui que eu devo andar! Nossa! Tá, pelo menos eu trollei a She-Hook uma vez e eu vou trolar de novo! Oi, She-Hook! Você trolou o meu helicóptero! Torá! Fogo, não! É minha fraqueza! Volte aqui, She-Hook! Eu vou te levar para o lugar que você vai amar! Olha, só dá o meu tio aqui, ó! O Bernardo! Não trolle ele porque ele é um senhor de dor! Ah! Eu falei pra você não trolle ele! Bernardo, seu vagabundo! Para de fumar! Ah, meu Deus! Eu vou pegar o meu carro e ir embora! Fia de fundo! Esse é seu carro? É! Toma! Não! Não vai! Yes! Toma aqui! Eu não paro de te trollar nunca! Uhul! Yeah! Nossa! Essas trollagens são incríveis! Você nunca vai me acertar! Aqui! Tá atropelado! Calma aí, calma aí! Eu já sei o que eu posso fazer! Eu posso pegar um carro! Ah! Ah! Você é atropelada! Você sei! Eu posso pegar um carro e fazer Uber para você, She-Hook! Para te ajudar! Uber! Tá, eu sou boa! Eu vou ir! Ah, isso! Ótimo! 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 O meu carro... Por que tá tudo pegando fogo? O meu carro do Uber, vem aqui! Ótimo! Tá, vamos nessa! Que é o feio! Vamos sim! Dá licença! Opa! Eu vou dar uma churada! Aqui! Tá segurando! Uber! Vai, Otária! Não, não! Eu não consigo sair! Eu não consigo sair de ser preso! Tá, maluca! Tá preso no cinto! Não, não vai te pedir, não! Ai! Saber! Perdi a paciência! Yes! Você é o pior amigo da namorada do mundo! Eu fiquei sabendo que você traiu o Hulk! Então você mereceu! Yes! O Homem-Aranha se vingou da She-Hulk e trollou ela por 24 horas aqui no GTA V! Tchau, pessoal! Até a próxima! Valeu! Tchau, pessoal!